Muito bem, estamos aqui em nosso portal de notícias, no portal Ternura, juntamente com os jornais falados o Rotativo e o Matutino, aqui do Complexo Centro Paulista de Rádio, e recebemos em nosso estúdio a presença do Zé Gustavo, que é o porta-voz do Partido Rede, o porta-voz nacional do Partido Rede, e temos a presença do Tiago Pioto, nosso amigo, conhecido, vereador, psicólogo, que é um dos representantes do partido aqui em nosso município de Bitinga. Mais uma vez aqui presente em nossa cidade, vamos pensar aqui com uma proposta muito bacana, que é a visitação junto à 44ª Feira do Bordado, não é mesmo, Augusto? Boa tarde, Zé Gustavo. Boa tarde, para mim é uma felicidade poder estar mais uma vez aqui em Bitinga, junto com o Tiago Pioto, e na oportunidade que vocês estão dando para a gente poder falar um pouco mais do que a gente tem feito. O nosso papel, eu como porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, a rede não tem presidente, a rede tem dois porta-vozes, sempre um homem e uma mulher. Eu e Marina Silva somos os porta-vozes nacionais da rede. E o nosso papel é promover essa nova forma, essa nova política que a gente tanto fala, que é feita na prática. E nós vamos conhecer pessoas e ações como o Tiago Pioto aqui em Bitinga, o que ele tem feito como vereador e representante da rede. Nesse momento em que a política está tanto em descrédito, é importante dizer que a política é o caminho e a boa política é o caminho de fazer na prática. É importante que as pessoas se preocupem em ocupar a política. Também aproveitando o momento de visitar a cidade, no momento que está acontecendo uma das maiores feiras do nosso interior de São Paulo, importância nacional, que é a Feira do Bordado. Então, fiz questão de voltar para a Bitinga, junto com o Tiago, para visitar a feira e conhecer um pouco mais da cultura e desse importante momento de economia também da cidade. Sem dúvida. Quando você fala sobre projetar ações e a própria iniciativa de cada cidadão, de fato, eu acho que é um momento de nós refletirmos. Porque as pessoas, quando trata-se ou fala-se em política, muitos ficam um pouco, até repudiam esse assunto. Mas acho que é de suma importância todos nós participarmos, seja através de uma ação, seja como cidadão. E muitas vezes me incomoda de ver o quanto as pessoas querem ficar distante da política quando elas deveriam estar inseridas na política, não é mesmo, Tiago? Perfeito, Daniel. Porque a política, na verdade, ela está no nosso dia a dia, está nos nossos hábitos, em como a gente descarta o nosso lixo, em como a gente vive em comunidade. E a gente partilha de muitas coisas, não somente da rua, mas dos serviços, das praças, dos templos, enfim. Tudo isso faz parte da política. Ela é muito mais próxima do que a gente imagina. Infelizmente, ela acabou tendo uma conotação negativa, mas, na verdade, ela é positiva quando a gente pensa que todos nós podemos fazer a diferença nas nossas ações. Daniel, a política é tão sequestrada da vida da gente, que minha mãe, aqui em Dois Córregos, onde ela mora, numa cidadezinha menor, aqui do lado, quando as amigas dela perguntavam assim, ah, o que seu filho faz, Ana? Ela falou, hum, ele está envolvido com política. Parece que eu estava me envolvendo... Parecia uma coisa negativa. Coisa totalmente negativa. E ao longo do tempo, a gente foi mostrando para ela, e esse passou a ser o meu papel, junto com o Tiago e outras pessoas, que é importante as pessoas se ocuparem da política. A política, às vezes, a gente tem uma sensação muito ruim, porque ela deixou... ela passou a estar nas páginas policiais. Você que é uma jornalista renomada aqui da cidade, você sabe como... Infelizmente, porque eu gosto de política. E aí, infelizmente, é essa situação realmente que a gente vive. Entretanto, eu digo mais, a gente está vivendo um momento... Eu sempre digo, dessa reflexão, mas um momento meio que... Vamos pensar numa limpeza, numa reavaliação de tudo que se faz hoje em dia, que se pratica na política, e de repente, podemos surgir aí novos projetos, novas oportunidades. E falando em oportunidade, eu queria que você contasse um pouquinho para mim sobre os projetos futuros da Marina, que já foi candidata por algumas vezes, é uma pessoa que tem... que se projeta aí na sociedade, como uma pessoa muito bem colocada, uma mulher extremamente inteligente. E como nós temos isso como premissa futura? Olha, a Marina e a Rede, a gente tem um trabalho de que o seguinte... A política ficou tão menor, porque muitos da política passam a falar só a cada dois anos ou a cada quatro anos. Parece que a política só funciona em período eleitoral. E, na verdade, o momento mais rico da política, onde a gente tem que debater com as pessoas, onde a gente tem que criar ideias e inspirar sonhos, é o momento entre eleições. E é por isso que a gente está fazendo essas rodadas. Marina, ela tem um papel de conversar com muitas pessoas, de elaborar. Às vezes fala, ah, ela não aparece tanto, mas está sempre no Facebook dela, fazendo os posicionamentos, dialogando com grandes cabeças do Brasil para formular caminhos e sonhos para esse país. Sobre o futuro, no futuro a gente conversa mais. Mas agora o presente é a gente buscar um caminho, um sonho para o Brasil. Está muito difícil ver a política nas páginas policiais. É preciso que a gente veja a política na página do futuro, em que a gente tenha uma esperança de país, de Estado e de cidade. E você, Tiago, nessa experiência de uma primeira gestão como representante político, como a gente junto ao Poder Legislativo, como é que está sendo vivenciar essa experiência? Olha, Daniela, é muito gostoso de ver o quanto as pessoas estão abertas a realmente ocupar a política de uma maneira que talvez não acontecesse antes. se aproximando com ideias, com propostas e sugestões que visam a comunidade e não apenas os interesses pessoais. Então, essa mudança de forma de ver o coletivo, eu acho que é a coisa mais fantástica que eu tenho acompanhado. E a gente, às vezes, tem a ideia de que Bitinga está atrasada, mas a gente evoluiu muito nesse sentido. A gente vê a participação de toda a Câmara em várias ações. Hoje pela manhã nós tivemos, por exemplo, uma reunião onde estavam ali debatendo assuntos de saúde, a questão dos animais. Então, é muito legal ver essa intersetoralidade, essa conversa com as diferentes áreas. E a experiência tem sido muito positiva por isso. Porque quando a gente une as diferenças, as diferentes formações, os diferentes pontos de vista, a gente consegue encontrar aquilo que o Zé acabou de falar, as soluções. É isso que a gente precisa se unir, para buscar soluções. Nós temos os problemas. Unindo as forças, nós encontramos as soluções. Essa adversidade que nós temos na Câmara, eu vou aproveitar até nessa conversa, esse bate-papo com o Zé, sem precedentes. Nós temos uma Câmara totalmente diferenciada, com pessoas jovens, maduras também, mas que com a boa vontade, e eu acho que traduzem tudo aquilo que vocês quiseram há tanto tempo. O Tiago já há tanto tempo busca, através de trabalhos que ele realiza, junto às entidades do nosso município, em comunidade, junto aos jovens, que eu acho que é muito bom falar dessa faixa etária que você é tão ligado, nós temos, sem precedentes, uma Câmara diferente, excepcionalmente positiva, porque ela trabalha harmoniosamente, mesmo diante de crenças diferentes. Não é mesmo? A gente fala de oposição em situação, Zé, mas a gente reconhece que é importante, isso é sadio, para a gente poder trabalhar, como o próprio Tiago colocou. Mas, de uma forma que a gente seja sincero, coloque, eu sempre falo, coloque tudo em pratos, para que a gente possa digerir tudo isso, em comunhão, ou seja, entre todas as pessoas que estão envolvidas. É muito importante o espaço de diversidade, onde a verdade esteja presente, e a transparência também seja pressuposta, porque é daí que emerge a inteligência coletiva. E só a inteligência coletiva vai conseguir encontrar os melhores caminhos. Quando a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores conseguem trabalhar sinergicamente nesse sentido, abrindo espaços com audiências públicas, com participação, para a participação da população, ainda que alguns falem, ah, mas não vai ninguém. Nosso papel é abrir os espaços, e convocar, estimular as pessoas a ocuparem esse espaço, para debater e refletir o melhor caminho para a cidade. A inteligência coletiva é que traz as respostas. Tá certo, então. Muito bem. Queria agradecer a presença do Zé Gustavo, do Tiago Piotto, conosco aqui no CCPR, mais uma vez. É claro, aproveite a Feira do Bordado, você vai adorar. Leve um presente para a sua mamãe lá em Dois Córregos, porque ela vai gostar muito do bordado de Bitinga, se ela já não o conhece. Com certeza, ela vai adorar. Queria agradecer mais uma vez o espaço, parabenizar o nosso vereador Tiago Piotto, que tem feito um trabalho fantástico, inspiração para todos nós, nacionalmente falando. Tá certo. Muito obrigada, Tiago. Sucesso para todos vocês. Muito obrigado. Tchau.